Quando a Embrapa presta esse serviço de cooperação, imagina que ela tem que ter alguma rentabilidade, Paulo, quando você está preocupado em saber qual é o resultado se é de fato e se recurso aporta para a Embrapa. Eu acho que tem que ser destinado e quase automático, mas pela burocracia e pela própria legislação brasileira, ele tem que aportar via Tesouro Nacional para conseguir ficar disponibilizado para o próprio órgão. Mas eu quero dizer que é muito importante, nós estamos avançando, eu não sei se nós temos que criar uma fundação lá na ABC, qual será a regulamentação jurídica para facilitar esses acordos. Mas nunca, ministro, nós podemos deixar de priorizar as nossas necessidades. Eu acho que o Brasil ainda é muito carente, ainda é muito carente. Quando a V. Exª diz aqui que o Inca está presente em algum lugar, um, dois ou três por cento de alguns lugares, quando esses acordos são feitos, o Inca tem que ser melhor aprimorado, sobretudo, tem que prestar um melhor serviço ao pequeno assentado deste país. Lamentavelmente, é um órgão totalmente burocratizado. Eu imagino que quase um pouco ou nada tem que se exportar diante da própria deficiência deste órgão que existe no Brasil. É um órgão travado. É um órgão que eu não sei como que vão fazer para nós destravarmos o Inca no Brasil. Lamentavelmente, para você conseguir uma certidão, um gel para que você possa ter a garantia e segurança jurídica e que você possa ter acesso a uma linha de financiamento, decreto, infelizmente, é algo travado. Então, é importante que nós saibamos que o Brasil hoje está avançando. Isso acho que já é um grande intento, na medida em que o Brasil hoje passa a ser um país, de forma, conceitualmente falando, internacional. Portanto, eu quero cumprimentar os senhores, mas nunca perdendo em vista também as nossas problemáticas. E, concluindo, dizia o doutor Pedro, quando da nossa inauguração, da nossa Embrapa, Mato Grosso, o Sinop, isso nos interessa muito e eu imagino que tem fase bastante da entrada da obra lá e, se possível, acho que para o ano que vem, não sei qual será o mês, nós teremos essa Embrapa, que é muito importante para a nossa região, sobretudo, com o senhor conhece muito bem a região Norte e imagino que não só Norte, mas todo o Mato Grosso poderá ser feito um trabalho de acompanhamento, de assistência, sobretudo de pesquisa feita para a Embrapa, Norte e Mato Grosso lá. É isso que eu quero indagar ao senhor, de quando a nossa inauguração. Obrigado, senador. Bom, antes de responder a pergunta do centro, eu gostaria de enfatizar novamente o ganho que a gente tem, o possível ganho. Vou dar um exemplo, um outro exemplo que saiu da plataforma, é um projeto da plataforma África Brasil, que um pesquisador nosso aqui trabalha com carrapato, doenças transmissíveis por carrapato. E o carrapato africano tem outras doenças, que não é diferente do nosso, carrega outras doenças que não existem aqui no nosso gado. E que, obviamente, uma hora dessa pode vir um cachorro aí de madame trazer um carrapato desse aí numa viagem dessa aí, né? Hoje, com esse fluxo aéreo enorme. Então, a única chance dele poder fazer o estudo é lá, porque você não quer também trazer esse carrapato com essa doença diferente aqui, ele escapa aí e, de repente, né? Então, imagine o ganho que se tem se esse projeto for conduzido, se descobrir uma vacina para essa doença que pode entrar aqui, igual a ferrugem da soja entrou, antes do negócio acontecer. Então, o ganho da Embrapa tem que ser medido de uma forma um pouco diferente quando a gente trabalha com esses países. Porque é o que eu falei do ganho da baquiária, a mesma coisa, né? É difícil você fazer o impacto. Então, nós agora estamos, inclusive, mudando a postura interna na Embrapa. Em todos aqueles três pilares, que a gente está fazendo uma avaliação, uma proposta, né, Basílio? De avaliação, quer dizer, o que que isso aí, o que que a gente ganha com isso? O que que a agricultura brasileira ganha com essa parceria? Que riscos que a gente tem? Então, essa questão a gente está se preocupando. Obrigado.